A Bnei Brit, instituição judaica que tem como principal objetivo defender os direitos humanos, realizou um encontro com o jornalista Carlos Brickman com o tema Cenário Atual e Perspectivas para o Brasil. Confira! Para refletir a respeito do atual cenário político-econômico, é necessário debater esse assunto com especialistas. E para abordar esse tema, a Bnei Brit de São Paulo trouxe para um bate-papo o jornalista e colunista econômico Carlos Brickman. Sua experiência trouxe diversos pontos para a reflexão e esclareceu dúvidas sobre a situação do atual quadro político brasileiro. A situação brasileira é uma situação que merece muita atenção. É um momento importante, um momento em que muitos movimentos vão se manifestando, muitas ideias vão se colocando, muitas dificuldades vão aparecendo. Nós achamos muito importante aqui na Bnei Brit que tivéssemos um momento para poder ouvir, comentar e discutir com alguém bem informado, com alguém que pudesse nos ajudar no sentido de entender o que está acontecendo e principalmente que caminhos nós podemos esperar. E o Carlos Brickman é uma pessoa que certamente reúne muitas qualidades, muitos conhecimentos. é um jornalista inteligente, é um jornalista atualizado, é um jornalista que é capaz de não só reportar a notícia, mas principalmente ele é capaz de analisar o cenário. Eu acho que são muito ruins nesse momento, mas não pelo que todo mundo está pensando. Eu acho, por exemplo, Petrobras mais cedo ou mais tarde recupera, eu acho que a inflação subiu, mas já houve algumas, um dos motivos que ela subiu não vai se repetir, as tarifas já estão lá em cima mesmo, agora daí só pode cair um pouco, se for gerido direitinho não tem problema. Mas o que eu acho que é pior é aquela divisão que houve, a divisão do país, aquela história de só se fazer política com xingamento, com insulto, isso é uma coisa difícil de remendar. Após apresentar um balanço entre os líderes políticos e sugerir soluções, o jornalista abriu o encontro para responder perguntas dos participantes. Olha, ele é muito bem preparado, ele fez universidade, pós-graduação, está há 52 anos no jornalismo, ele tem uma opinião muito importante e se o governo for minimamente inteligente, deve ouvir esse jornalista. Eu acho que a gente tem que estar constantemente atualizado sobre o que está acontecendo e a diversidade de opiniões é muito importante para nós, saber a diversidade de opiniões e ter a oportunidade também de poder perguntar, dialogar e trocar ideias a respeito do que está acontecendo no momento atual, que realmente nós estamos passando por um momento importante no nosso país. Bom, eu acho importante porque ele é uma pessoa que está há muito tempo aí no cenário, acompanhando a política há muitos, muitos anos, então ele tem todo um conhecimento para poder falar sobre o assunto, de uma posição de jornalista, acredito, bastante neutra, e quem conhece do assunto. Obrigado. Obrigado.